Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este tema de desertificação do interior tem décadas. Não é imputável a nenhum governo, não é imputável a nenhum... Começou já nos anos 60 com a alteração das condições estruturais da economia portuguesa. O tema da demografia é grave, é sério. A realidade é distinta. Cidades, capitais, distritos, cidades onde existem instituições do ensino superior, cidades onde existe economia estão a ter crescimento demográfico. Mas o resto da população está a abandonar os restos do território. Nós temos que continuar a incentivar a criação de emprego a trem de investimento. Nós temos que ter um modelo para tratar a paisagem rural, onde já não existe população, para evitar precisamente a degradação e o flagelo dos incêndios que temos. E temos que continuar a saber como prestar serviços públicos de qualidade a populações que ainda vão permanecer em aglomerados dispersos durante muito tempo e que está cada vez mais envelhecida. É mais dispendioso prestar cuidados de saúde, prestar serviços de ação social a quem está em aglomerados, isolados e é uma população envelhecida. Estes são os desafios que temos pela frente. E para esses desafios precisamos de concentrar bem os recursos que temos disponíveis e temos que encontrar medidas que sejam verdadeiramente eficazes. A descentralização é também uma medida nesse sentido. Permitir a gestão local dos recursos financeiros do Estado é também uma forma de responder melhor às necessidades das populações. No próximo dia 14 de julho, o Conselho de Ministros reunirá extraordinariamente para aprovar o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território e a revisão do Programa Nacional de Coesão Territorial. Temos que aí identificar as medidas que nos vamos continuar a propor e executar no sentido de trabalhar estas três frentes. Atrair investimento para criar emprego, para reter população, prestar serviços públicos de qualidade a populações que estão isoladas, assegurar que a paisagem rural não fique ao abandono, apesar dos territórios terem mais baixa densidade. E como também já foi aqui dito, é ao nível da gestão do próximo quadro financeiro plurianual que toda esta Câmara, todo o país, será chamada a fazer escolhas decisivas. Como queremos alocar os recursos nacionais no sentido de trabalhar estas três prioridades. E essa é a grande oportunidade que nos resta neste momento. Muito obrigado.